Bom dia rapaziada, eu cheguei de uma caçada nesse botão aqui, aí fiquei com fogo, na cama, pular, passei pela padaria já, aí, quem quer ficar alecundo, vê, aí, olha, toda roupiada, bom dia, bom dia, vem, tá dormindo, desce mais, tá dormindo, desce os bichos que eu peguei ali pra lá, pra lá caçar, esqueceu o dente, cadê, bom dia, vem mais pra cá, Bom dia, eita, mas cadê o pão, mas cadê o pão, não tem pão não? Olha o sorriso pro teu seguidor aí, minha Minha nossa, vou assustar o seguidor de manhã Ah, minha filha veio no pão, olha lá Aí rapaziada, eu vou comer só uma coisinha Agora de manhãzinha Eu fui da caçada Agora eu digo a você Você já pegou a carninha, nem me chamou pra eu cortar, não foi? Isso é carne de que? Bufo Tava perguntando a noite o que era carne de bufo Carne de bufo É gado, gente Gado o que? Gado sim Pãozinho, quem gosta de pãozinho, né, Gadóia? Ah, eu gosto muito, mas moradeiro Como é, mãe? Eu gosto muito, mas moradeiro, não dá certo não Também nem banho Muita mãe nem banho Da gente tomar banho ainda Da gente tomar banho, me perfumar Me pentear Eu tô com uma boba feia d'água É mais ser uma erenha dessa hora Racha quietar Como é? Pois, beba Bom dia, povo A gente tá fazendo vídeo assim de manhã Não, por causa da janela Você não nem disse que ia comprar tanto, pai Fala, meu Deus Não, 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 não Assustaram Assustaram Tem que ter o servidor bem cedo, mãe Opa Ei, amor Sim, gente A gente tá fazendo vídeo cedo Porque, como vocês sabem Hoje eu vou pro meu exame Aí, ontem eu lembrei Que dia 20 era o remédio do Caico Governar Do Estado Aí, eu tenho que ir também atrás Antes de ir pro meu exame Acredita? Pararão, pai Não, no merenda é saura Não, bebeu só um café Pra esquentar os bals Pra que? Pra esquentar os bals Tá muito confortável Tá Onde ela jantou só um copo de leite Com umas bolachinhas Boa, mãe Me beijar de noite Aquele figo não me fez bem, não Hum O figo não fez bem, não, gente Não comeu muito É Fez comido só um pedacinho Tinha feito bem Gente, o copado só gosta de ovo assim, ó É Como é que tu chama, amor? Aprendeu comigo Eu gosto de todo jeito É que a gente mata a fome Mal que eu gosto mais assim, Terim Tu gosta de ketchup? É Eu gosto de ketchup Eu gosto que eu quero Como é, mãe? Eu gosto que eu quero Porque eu não como uma hora dessa Ah, coitada Tudo faz inveja Ah, mamãe Ai, papai Canta aí a música do A verga vai virar 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 Na noite Tudem água Rapiava Rapiava Balser Tá com a melena a boca Não dou controle, não Matia e a verga Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Acaba tudo, meu Deus Tu vai assustar A mãe vai perder o servidor dela hoje todinho? Vai Por quê? Com sem dentes Ah, tá Assustaram Gente, você Quem usa dentadura Dorme sem dentes também? É Falando comigo E é Meu irmão não engoliu? Foi mesmo Morreu? Morreu? Não, deu um AVC nele e não engoliu Deu um AVC com o AVC nele Com a gente ele morreu Mas ele morreu assim? Não Morreu não Ficou enganchado na guarda Ficou enganchado Uma ótima semana Que sim Fazendo um pouco da mãe Fazendo o quê, mãe? Fazendo o quê, mãe? Fechado Olha, ó Eu nem olho Nem olho De olho fechado Ai, tu enxerga Como é os olhos fechados? Cara Olha Nem olho Coisa boa na ideia Uma pitadinha, olha Uma Duas Pitadinha Três E aí, gente Que tal? A gente gosta, rapaziada Isso aqui, ó Eu gosto Eu gosto Eu nem gosto Eu adoro Ei, amor Sim, gente Eu terminar de dizer É Uma ótima segunda-feira Cheia de paz De bênção De Deus no coração Vamos à luta Vamos à luta Que Deus nos abençoe Crianças Não gostam Que Deus nos abençoe Que o Senhor Jesus Abençoe os planos De cada um de nós Essa semana Que se inicia É Com muita saúde Proteção Para todos vocês Muito obrigado Por tudo E hoje é segunda-feira Dia de que? Dia de que? Trabalhar 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 Todo dia Todo dia Trabalho Todo dia Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Me tá Pé Domingo Ainda tem domingo, olha Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo De novo Não Tirou redonda Foi? Tirou redonda Tudo dele é grande Tudo dele é grande Tudo dele é grande, mãe É nada Crianças Opa Opa Que delícia Gente, água na boca O que é que tu quer? Vai comer tudo não? Vai deixar pra Ela tá rir se coçando Vai deixar pra ela, não? Vai colocar o tudinho mesmo? Tudinho? Aí vai comprar pra mim Vai comprar Não vou não Porque você não tá comendo Eu não como hora dessa Ui Eita Menino Menino E aí, mãe? Perseguido Que ele tá vendo Pô Pegou em cima? Não me aranha dessa hora Porque ele não quer, né, mãe? A boca cheia O Dax É que engole A mãe não me aranha dessa hora Porque ele não quer, né, mãe? É Você não gosta Pô Acabou as carrinhas O seu bonito Pásco Mário E perninho Ele é o que, mãe? Ele é o que, mãe? É Eu não gosto de caminhada Melinda Almoço Melinda Janta Uma pitadinha só Olha Nem olha Não olha pra quê? Não olha pra quê? Não olha pra quê? Não olha aqui Não olha aqui Não olha aqui Não olha aqui Eu acho Uma pitadinha Que sai uma pitão Deve que tá perguntando O que é que tá perguntando? Ei, morra Tá com nove minutos Eu vou encerrar aqui Vou encerrar Eu vou ter que tomar banho Pra mim Gente, eu vou Atrás do remédio do carro E quando chegar Eu desabo Para a capital Capital? Capital do Ceará Tá com mais Chato Chato Isso é igual Duas crianças Que coisa Medanha Ajeitando os cabelos Como é? É o que foi No meu cabelo Aqui, Rony Nossa, pra cá Teu cabelo é bom demais, né? Meu é Amarrado Dessa altura, homem Olha a altura De onde? Teu cabelo é bom? Tá só a raiz Canta aí a música da rede Pra mim encerrar aqui, mãe É O meu foi Foi com nós dois Gente, bom dia Bom trabalho Pra quem é dona de casa Bom trabalho também Que nós também somos guerreiras Um beijo Muita saúde Um beijo, gente Um bom dia Um forte abraço Um bom dia, galera Fica todo mundo com Deus Como o pedaço do pão aqui Pra fazer Inveja, galera Como é? Hum Ai Que ralhão, gente Um beijo, gente Nossa, quatro Mejon breeze Um beijo